Eu já vivi muito tempo, e vou viver muito mais Já tem coisa que essa vida vai fazer, vai pra trás O mandado é quem faz tudo, e o mandador é quem desfaz O mandado não tem nada, e o mandador tem um batido na mão Ô mulher, traz a panela, bateu o fundo dela, com o cabo da mulher Ô senão tem feijão, isso aí, ô senão tem feijão Ô senão tem feijão, ô senão tem feijão É como dó, é como dói a dor, é como dói a tua fama Vai em louco, que eu sou